Você, vamos botar os quadros aí pra ver se você... Eu não sei se você vai afinar no bombeiro, acho que não afina não, né? Acho que não. Dependendo de quem for. Vamos ver o que você prefere. Eu vou te dar duas opções, você escolhe uma. Eu quero ver se você prefere a Anitta ou a Ludmilla. Putz. A Anitta é um fenômeno, cara. Falo como empresário. Ela é foda. A Anitta é foda, entendeu? Não tem... Pode criticar quem não gostar da música dela, mas, cara, ela é foda. Não é à toa que ela chegou onde ela chegou, entendeu? Ela, sim, ela é fora da curva. Ela é foda, foda, foda. Concordo com você. Próxima. Tropa de Elite ou Cidade de Deus? Tropa de Elite. Tropa de Elite. Próxima. Você prefere em 2022 que o seu candidato, seja ele qual for, seja eleito ou ganhar a Copa do Mundo? Putz. Não, meu candidato seja eleito. É? Próxima. Bolsonaro ou Lula? Bolsonaro. Então sabemos já qual é o candidato que... Próxima. O que é pior no Rio de Janeiro, o jogo do bicho ou a milícia? Cara, eu acho... Eu acho que é o jogo do bicho. Hoje em dia é o jogo do bicho. Eu acho que hoje em dia... Porque o jogo do bicho, eu acredito que ele está... Pelo que eu converso com meus amigos policiais, ele já controla muitas vezes... Porque o jogo do bicho, sem resumir ali, o carnaval, agora ele já está querendo ramificar. Então acho que ele está querendo... Está querendo virar a milícia. Está querendo virar a milícia. Então ele acumula os dois. Próximo. O jogo do... Desculpa, a milícia ou o tráfico? O que é pior ou o que é melhor? Tem que escolher um, cara? É o mais pior. O mais pior, cara? Cara, eu acho que... Eu já vi muita... Eu não sei se... Eu acho que a milícia hoje também está ramificando como tráfico, entendeu? Então o grande está virando tudo a mesma coisa. Então, pô, a milícia... Porque além de milícia é tráfico, entendeu? Próximo. Ronaldo ou Romário? Essa é fácil. Ah, cara, Ronaldo. É? Ronaldo. Sabe por quê? Porque eu vi... Eu fui mais próximo do Ronaldo. É, também porque é ídolo do Cruzeiro, né? Então, tipo assim, é do time do meu filho. Mas assim, eu acho o Ronaldo como... Eu gosto do jeito do Romário. Porque o Romário, pra mim, é o estereótipo do jogador de futebol. Aquele cara bonachão, que... É isso que eu vejo do... Então, vamos dar meu voto, pro Romário. Vamos dar, pro Romário. Última. Ou essa era a última? Ah, não, tem mais um. E aí, você prefere o Vítio ou o Pezão? Podia ser no meu estado, hein, bicho. Que aí estava fácil de responder. Mas eu achei que você estava morando aqui. Não, cara. Esquece essa daí. Esquece essa daí. Se fosse de Minas. Se é de Minas, eu achei que você estava morando aqui. Não, se fosse de Minas, lá do Zeme, do Pimentel, tá fácil de responder. Zema ou Pimentel? O Zema é de longe, cara. Ele é bom, né? O Zema é foda. Ele é foda. Bota as notas aí, que eu quero ver se ele vai afinar agora também. Léo, eu quero uma nota de 0 a 10 para Jair Messias Bolsonaro, seu presidente. Ele é meu presidente, meu comandante em chefe. Então, assim, eu fico até receoso de dar nota por conta disso. Eu prefiro não dar nota por conta disso. Porque eu estou na ativa hoje. Fica à vontade. Se não daria uma nota. Eu te entendo. Próximo. Ciro Gomes. Cara, o Ciro, eu acho ele um cara... Eu até vi a entrevista. Foi um dos primeiros caras a tapa no Estúdio Novo, se eu não me engano. Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Eu vi a entrevista dele. O Ciro Gomes, ele vai no Sambariló. Ele vai falando uma palavra difícil. Ele fala bem, mas, cara, eu... Cara, eu dou nota 6 para o Ciro. Próximo. João Dória. Pelos meus amigos da polícia do Estado de São Paulo, 0. Próximo. Felipe Neto. Esse é que você adora. Cara, eu vou te contar do Felipe Neto o seguinte. Uma coisa é o que ele fez e outra coisa é o que ele construiu de carreira o que ele faz. O meu filho, ele era fã do Felipe Neto. Ele falou assim, cara, vamos dar uma olhada para ver se isso aí é legal mesmo. Porque eu acho que o negócio não pode ser na porrada, sabe? Quando você fala do filho. No bombeiro, no treinamento, é outra coisa. Mas quando você fala do filho, você fala assim, olha, vamos ver o que ele fala. E eu acho que o que ele fala para criança, e muitas vezes ele falava para criança algumas coisas, não cabia aquilo ali. Não cabia mesmo. Era motivo para que outros fossem cancelados e ele não foi. Te entendo. Por conta de estar no mainstream. Uma coisa que eu gosto muito em algumas pessoas é a coerência. Coerência. Então, por exemplo, teve um caso dele criticar todo mundo. Fica em casa, fica em casa, ele sai para o jogo de futebol. Então, essa incoerência, cara, eu não li. Se o cara fala assim, cara, foda-se. Cada um faz o que quiser, sai para a coisa. Foi o que eu fiz na pandemia, eu falei, não. É a coerência. O que eu vejo é coerência. Quando o cara é coerente, cara, não entende se ele é de esquerda, se ele é direita, enfim. Eu acho que é a coerência no que o cara fala e no que o cara faz e fica cagando regra para os outros. Então, pelo que ele construiu, o cara é foda, porque não é qualquer um que constrói. Cara, a carreira dele é brilhante na internet. Cara, o cara é o maior youtuber. Não, não, é brilhante. O que ele fez, ele pegou uma câmera, virou para ele e revelou seu mercado. Então, eu acho que ele tem esse mérito, mas esse outro lado não é legal. Então, eu dou nota 7 para ele. Próximo. Marcelo Freixo. Poxa, não é no Rio, cara. Não é. Se falar, você é. Próximo. Eu achei que você estava morando aqui. Luciano Huck. Cara, o Luciano Huck, eu conheci esse cara. Ele é um cara, ele foi um dos caras que, quando aconteceu o negócio da Bahia, o cara me mandou uma mensagem no meu Instagram. Ele falou assim, o que você está precisando? Nesse nível, fora os 50 mil do programa, ele é um cara que, porra, como apresentador ele é foda, como comunicador ele é foda. Eu acho que, às vezes, ele não devia se posicionar tanto politicamente, por vários contextos, mas ele foi um cara foda, me ajudou para caramba e, pelo que eu conheci para ele, acho que nota 10 é só um cara que eu acredito, mas ele nota 9. Próximo. Lula. Zero. Próximo. Monarque. Cara, eu gosto do Monarque, tá? Errou, tipo, errou. Acho que tem, que igual todo mundo erra. Eu tenho uma questão de gestão de crise que eu acho que tem que ser trabalhado em vários desses caras que estão na... Que eles pecam muito nessa gestão de crise. Mas errou, falou merda, entendeu? Viu que falou merda, estava chapado e bola que segue. Eu gosto do que ele faz, ele superou, foi por cima. Fiquei com medo até do Monarque na época, cara. Tentar suicídio. Eu também. Cara, eu convenci até com o cara da Pingback, o Matt, eu escrevo na Pingback também. Você também? Escrevo na Pingback, eu falei com o Matt, ele falou, bicho, esse cara vai suicidar. É. Eu fiquei com medo. Eu tive a mesma conversa com alguns amigos, eu falei, cara, esse moleque não vai aguentar, cara. Eu imaginei isso. Muita pressão. Muita pressão, ele vai suicidar. E é um contexto, porque antes de eu, pô, bicho, ficar julgando, eu comecei, eu peguei, deixa eu ver, 20 minutos antes, ver qual que era o assunto para que ele falasse uma merda dessa. Foi uma merda o que ele falou. Deixa eu ver qual que foi o assunto. E aí eu vi que ele construiu uma linha de raciocínio criticando totalmente o que ele falou, cara. Sim, ficou só o final. Ficou o final. Então, assim, tem muitas coisas da internet, o problema todo é isso. É, às vezes, o corte. O cara te corta para te ferrar, entendeu? Olha quem corta aqui no Caratapo. É o cara que corta. Se der merda, Rodrigo. Você vai me fuder. É o slot. Então, assim, o cara te corta para te ferrar. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas fazem isso de maldade. E amanhã ou depois, cara, pode ser meu filho que resolveu fazer uma coisa na internet por não ter uma opinião bem informada. Hoje em dia, essa molecada, ela não está preparada para tomar porrada. Não está. É tudo imediato, é tudo muito fácil, é tudo imediatista, é tudo rápido demais. E é contraditório, né? Porque é uma geração que não está preparada, que não aguenta uma rejeição. Nada. Que não aguenta um fiapinho. Nada. Por outro lado, quando alguém faz, eles matam o cara. E não aguenta. Mas não aguenta porque é uma geração imediatista. Quando a gente ia para a locadora, o que a gente fazia? Botava o nome na lista de espera. Você tinha que pegar a fita, rebobinar a fita. O mundo, ele fazia você esperar. Hoje em dia, o cara aperta, meu menino, quando o YouTube não carrega, ele começa a ficar meio bovado. Não, o que? Parou. Então, esse imediatismo é que está contaminando a geração. E eu admirei, porque eu falei assim, bicho, esse cara vai fazer merda. E eu admirei pra caramba ele. Achei legal o jeito que ele saiu. Porque ele saiu e, tipo assim, fiz merda, vou tentar me erguer. Parece que o cara cresceu, inclusive, em número de seguidor e tudo mais. Então, o cara dou nota 8 para o Monarco. Eu vou lá no podcast dele. Boa. Próxima. Neymar Jr. é fã? Pra caralho, bicho. Eu acho o Neymar o cara foda. O cara foda pelo que ele é, pelo que ele faz. Eu acho que pela pressão que ele aguenta, que tem um monte de, pra mim, babaca que fica criticando o cara. Entendeu? Só pra encher o saco. Só pra encher. Só pra o cara aparecer, entendeu? E eu acho que ele perde tempo. Porque eu acompanho o Neymar e eu acho que ele perde tempo, às vezes, de falar assim, cara, olha, fulano de tamanho. O Neymar, o Seu Neymar, velho. Você não tem que ir dali. Velho, Seu Neymar. Tipo, você não é o Riqua Perroni respondendo alguém na internet. Seu Neymar, mano. Porra, Seu Neymar, o que você tá perdendo tempo falando desse cara, velho? Esse cara tá querendo crescer, não sei. E, tipo assim, o que ele faz, o futebol, a geração, meus filhos, cara. Meu menino é alucinado com o Neymar, cara. O futebol que ele joga é muito difícil de acontecer. Isso, não tem como. É tudo, é tudo. A pessoa que ele é, ele parece ser um cara muito bacana. Ele é, ele é um cara muito bacana. Parece ser um cara... Então, eu não dou 10, porque pra mim, 10 é só um cara. 9, 9, 6. Quem é esse cara, hein? Jesus Cristo, cara. Eu acredito... Próximo. 9,5, viu, Neymar? 9,5. Eduardo Paes. Também não conheço, pô. Não conheço. Eu achei que ele era do Rio, né? Você tem que botar os caras de Minas. Essa produção aqui também, eu vou te falar, hein? Cara... Fábio Porchat, gosta? Vou te falar uma coisa. Todas as nossas campanhas da UNF de doação, o Fábio Porchat do. Todas. Legal. Todas. Não teve nenhuma. E, tipo assim, botando grana, sabe? Falando assim, através de contato que a gente tem, eu vou ajudar e botando grana. Então, isso é que eu conheço ele. Gosto do humor dele, acho que ele é um cara foda, um cara sensacional, engraçado pra caralho. E, além disso, é engajado e não fala pra ninguém, sabe? Não é um cara que, tipo assim, que fica... A gente que agradece ele na rede social, fala, Fábio, obrigado, você tá doando, você tá ajudando a salvar a vida. Então, 9,5 também, viu, Fábio? Legal. Próximo. Romário. Romário, 9. 11, né, pô? Pô, Romário é 11. Próximo. 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 Próximo.